Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui ensinar como eu ando fazendo essas minhas sardinhas fake. Meu sonho de infância, da vida, meu sonho de princesa é ter sardinhas. E desde que eu aprendi a fazer, eu tô assim, viciada. Quem me segue lá na sardinha já sabe, inclusive me pediu pra eu vir aqui ensinar, porque eu posto lá tipo todo dia, toda semana. E aí, enfim, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque senão, se você começa a ver o vídeo, você vai esquecer, porque eu esqueço, certeza que você esquece também. E já aproveita e se inscreve aqui, se você não for inscrito, pra me acompanhar. E assim, tô viciada, é uma técnica muito fácil, que pra mim é a maneira mais, que fica mais natural, essa técnica, sabe? Que vocês acham? Vocês acham que tá natural? Comenta aqui embaixo. Mas eu acho que tá um pouco, pelo menos, porque teve amigo meu que perguntou, falou, nossa, eu não sabia que você tinha sardinhas. Eu falei, não gente, é meio que... Se perguntou é porque tá, né, não tá parecendo muito fake. E é isso, bora lá pro tutorial, que o vídeo é super rapidinho, super fácil de fazer e dá um efeito muito legal na maquiagem. Então vamos lá começar. Vou mostrar pra vocês já, aproveitar os produtos que eu tô usando ultimamente, que eu gosto mais de usar com esse tipo de pele. Hidratante, eu vou usar, nem passei, sempre passo antes, mas eu tô gostando muito desse mineral 89 da Vichy. É muito bom, porque ele é um gel, ó, ele é transparente, e aí ele não pesa na pele, não pesa na maquiagem, então eu acho que é assim. Claro, se você tem uma pele super seca, ele não vai servir, porque ele não é aquele hidratante super potente. Mas eu acho que ele hidrata muito bem, e ele é muito bom pra usar antes da make. Se você tem pele oleosa, você vai amar. E eu já vou prender meu cabelo, porque eu não consigo ficar com o cabelo solto quando eu vou me maquiagem, sério. Eu admiro quem consegue, porque me dá um funiquito. Vocês não têm noção. Primer eu só uso quando eu quero que a maquiagem dure muito, ou sei lá, será que eu vou usar? Ah, eu vou usar, porque já tô fazendo aqui com vocês. Vou usar esse primer aqui da Smashbox, já falei pra vocês que eu acho que o melhor primer pra cobrir poros, pra deixar a pele mais lisinha assim, sabe? Na verdade, esse primer, na época que eu comprei, eu comprei pra minha mãe, porque ela reclamava dos poros dela. Aí, você vê se ela usa. Não, não usa. Ela tá lá no Canadá, nem sequer levou o pobrezinho, e aí, né, já que ela não usa, eu roubei, porque eu uso bastante. Como a base que eu vou usar hoje é hiper mega leve, é legal pra já dar uma nivelada, assim, na pele, mas pode ver que eu uso pouquinho. De base, pra esse tipo de pele, eu gosto muito da Face Embora, que a minha já tá, assim, no finalmente do finalmente. Não sei nem se vai ter base aqui ainda. Vou até colocar assim pra baixo. Por quê? Quando a gente tem sardas, se você tá com as sardas aparentes, normalmente você não passou maquiagem, ou você passou muito pouco maquiagem. Eu acho que fica estranho aquela pele muito coberta, tipo, você passa um reboco e aí você faz sardas por cima. Porque não tem como, entendeu? Você ter sardas com o reboco ao mesmo tempo, não combina. Eu acho, pelo menos. Então eu vou usar a Face Embora, e eu consigo aplicar ela com esse pincel maravilhoso. Só falo desse pincel, né? Porque ele é muito bom mesmo, eu posso fazer. E aí aplica, dando batidinhas. Vocês vão ver que a cobertura... Bom, já tem resenha aqui dessa base, né, no canal, mas a cobertura dessa base, ela é quase, assim, nada. Ela dá um glow na pele, dá uma leve uniformizada, mas bem leve mesmo. Mas, eu gosto pra essa proposta. Aí eu vou fazendo, tipo, segundas camadas, onde eu acho que tem necessidade de cobrir um pouco mais, que é sempre no centro do rosto. Vocês sabem, né, que eu gravo agora com a luz natural da janela aberta, porque eu acho que fica muito mais real a imagem, só que daí fica alterando a luz, não tem o que fazer. Então, é isso. Corretivo, vou usar esse aqui, que também tá no final, é o Age Rewind, que tá sendo o meu preferido. Eu passo um pouquinho, também não precisa passar muito, depende da sua olheira, né. Mas também, como essa base é levinha, você pode dar uma caprichada a mais no corretivo e você pode passar em outras regiões que não só na olheira, sabe, pra deixar a pele um pouquinho mais coberta. Mas, lembrem-se da proposta dessa make, tipo, dessa preparação de pele, que é como se você tivesse nascido com sardinhas mesmo, que vocês vão ver, que eu não faço sardinha só aqui, que normalmente as pessoas que têm sardas, elas não têm sardas só aqui nessa região. Mas tudo que eu uso, gente, é mínimo. Pode reparar que eu uso bem pouco produto. Mas é a minha característica. Quando eu vejo alguém usando muito produto, eu tenho até... Tipo, me dá até um funiquito, assim. Bom, aí eu vou usar um blush cremoso, que é aquele mesmo, que eu já mostrei pra vocês no último tutorial de pele, que é esse daqui da Colourpop, chama Between the Sheets. Estou amando usar esse blush, eu acho que blush cremoso fica muito mais natural. Fora que se depois você passa o blush em pó por cima do blush cremoso, gente, aí a duração da sua maquiagem, assim, aumenta muito. E eu acho também um pouco mais fácil de esfumar. É mais difícil você ficar com chinelada com produtos em creme, sabe? Porque você consegue arrumar de uma maneira mais fácil. E aí eu passo bem aqui, ó, no alto, tá vendo? Bem onde meu ossinho é mais saltado. Eu começo aplicando aqui, e aí eu trago aqui pra frente, porque eu não tenho muita bochecha, e porque eu gosto de fazer esse efeito de sol, como se eu fosse queimada de sol, sabe? Tipo, vermelhinha ou de vergonha, sei lá. Vergonha acho que não, tanto que eu, quando eu fico envergonhada, vermelha, eu fico no rosto inteiro. Mas, ó, eu trago até um pouquinho aqui pros lados do nariz, e um pouquinho no topo do nariz, mas também não muito, tá? Eu gosto até de passar um pouquinho de iluminador antes, porque tudo que você passar depois que você fizer as sardinhas, vai tirar, né, as sardas. Então, vou usar esse aqui da Wet n Wild, que tá sendo um dos meus preferidos. O iluminador é muito barato e muito lindo. Passar bem pouquinho, assim, ó, que eu quero também que fique aquele glow natural. Não quero que fique, tipo, aquele, né, aquele estouro, assim. Vou fazer minha sobrancelha e volto pra fazer as sardinhas. Tá, agora vamos pra sardinha. O que você vai precisar? Um Fix Plus. Não precisa ser um Fix Plus, pode ser um fixador, tipo, esse aqui da Dalla, ó, Fix Makeup Plus. Pode ser qualquer fixador de maquiagem, que seja aguinha, assim. Aí você precisa de sombras marrons. Pode ser um do de sobrancelha, porque, de preferência, se você não for ruiva, de preferência, cores um pouco mais frias. Tem que ser, tem que ser mais ou menos cores parecidas com as suas cores, tipo, seu cabelo, sua sobrancelha e tal. Eu acho que eu poderia ainda melhorar no quesito cores das minhas sardas. Talvez colocar uma cor um pouco mais quente, mas não sei. Eu gosto de misturar sempre duas cores, que eu acho que fica mais real, porque, normalmente, as sardinhas não são das mesmas cores todas, né? E outra coisa que pode reparar é que eu não passei pó no rosto. Vocês vão ver por que já, já. Então, ó, eu vou usar, tô gostando bastante de usar essa paleta aqui da Louis Ansi, que, aliás, eu amo essa paleta. E eu, principalmente, estou usando essas duas cores aqui, ó, pra fazer. Então, o que eu faço? Eu pego, primeiro a cor mais clara, que é essa daqui, ó, e aí eu raspo ela numa paletinha assim. Pode ser com uma espátula, com um pincel, sei lá, tanto faz o que você vai raspar. Aí, ó, eu raspo até com uma quantidade boa, tá vendo? Pego o Fix Plus, espiro aqui e faço uma misturinha. Você tem que saber que, quanto mais Fix Plus você colocar aqui nessa misturinha, mais clarinha as sardinhas vão ficar. Então, eu não coloco tanto. Então, eu espiro sempre aqui do lado, ó, não em cima da sombra, porque senão vai espirrar tudo, fazer uma melequeira. E aí, eu venho misturando e fazendo essa pastinha. Como eu coloquei bastante sombra, eu vou ter que pôr um pouquinho mais de Fix Plus, porque, ó, tá muito grosso, tá vendo? Não pode ficar tão grosso, tem que ficar mais líquido, porque senão não dá certo essa técnica que eu vou mostrar pra vocês. Agora que tá... Não sei se vocês conseguem ver, porque essa plaquinha... Não sei se... Ai, meu Deus, vai escorrer, ó. Tá bem líquido, escorre, sabe? Vocês vão precisar de um pincelzinho desses de rímel, sabe? De ajeitar a sobrancelha e tal. Às vezes vem até, por exemplo, ó, nesse daqui veio, mas eu prefiro esses daqui que são descartáveis, porque eu acho mais fácil de manusear. E aí, é muito simples. Eu molho esse negócio aqui, ó, nessa pastinha, e aí eu faço assim, esse movimento assim pra espirrar no meu rosto. Fecha o olho, né? Ó. Conseguem ver? Eu acho que eu vou ter que aproximar pra vocês verem mais, né? Ó, eu não sei se tá dando pra ver daí a sardinha, mas vai começar. Então, ó, espia... Vai espiando rapidinho assim, no rosto inteiro. Porque quem tem sardinha tem tudo, entendeu? Tem na testa, tem no queixo, tem no nariz. E aí, vai concentrando mais aqui nessa região, que é onde fica mais, né, bonitinho. Mas tá vendo? É muito simples, ó. Muito fácil de fazer, gente. Sério. E aí, já acabou praticamente a misturinha que eu fiz. Tá vendo? Por que que eu não usei pó? Porque depois de fazer isso, você vem com uma esponjinha e vai passando por cima, assim, pra dar uma apagadinha nas sardinhas, pra não ficar parecendo que você espiou barro na cara. Que eu acho que essa é a principal dificuldade. Você parecer em sardinhas e não barro. A primeira vez que eu fiz, ficou péssimo. E aí, eu fui treinando, treinando, até que foi ficando bom. Então, ó, eu vou passando, assim, a esponjinha normal mesmo. Pra dar uma espumada nas sardinhas. E é por isso que eu não uso pó. Que daí não ia dar certo, né? Aí, eu apago algumas pra não ficar muitas, sabe? Tipo assim, eu vou apagando as que eu acho que tá demais, que tá muito fake. Aí, eu vou deixando as que eu acho que tão mais bonitinhas. Aqui, ó, eu sempre passo bem a esponjinha onde é o corretivo. Pra dar uma apagadinha nelas. Que como você espirra, assim, você não tem muito controle da onde as sardinhas estão. No começo, eu precisava fazer várias vezes, porque eu acabava apagando muito. Ou eu acho que eu fazia uma misturinha muito fraca. Eu colocava muito fix, plus e pouca sombra. E daí, não pigmentava tanto. Agora que eu já peguei prática, que eu tô fazendo sempre. Aí, agora, eu tô fazendo muito mais rápido. Sério. Eu demoro cinco minutos pra fazer. E, ó, é legal você deixar também no olho. Porque, quanto mais espalhada pelo rosto você tiver, mais natural vai ficar. Dá pra fazer com água? Acho que até dá. Mas, eu acho que não vai durar tanto quanto com esses fixadores, né? Porque eles fixam a maquiagem. E agora, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Mas, com outra cor. E eu tô achando que eu vou colocar essa cor aqui, que é mais quente. Eu nunca fiz com ela. Vou testar agora. Porque eu acho que já tá bem fria essas pintinhas. E eu quero misturar. Uma cor mais quente com uma cor mais fria. Pra ficar mais natural. Ó, o movimento que faz com o pincel, ó, é assim. Tá vendo? E aí, você vai... Ele vai espirrando. Provavelmente, a primeira vez que você fizer, vai dar errado. E, de preferência, gente, usa uma blusa preta. Quando você estiver fazendo isso. Ou faz sem blusa, e depois você coloca a blusa da maquiagem. Porque pode ser que espirre também aqui, sabe? Principalmente se você não tem muita prática. Tem que tomar cuidado com a intensidade que você passa o dedo, pra não ficar muito forte. Porque senão, espirram as gotas muito grandes. Mas isso, gente, é uma coisa que, tipo, você vai pegando o jeito. Eu tô fazendo um rosto aqui com bastante sardinha. Que eu quero que dê pra vocês verem o que eu tô fazendo. E agora, eu tô concentrando mais aqui no nariz. Nessa parte das bochechas. E aí, ó, volta com a esponjinha. E, ó, tem lugares que a sarda, se comeu, tipo, o espirro, né? Fica meio estranho. Aí eu venho apagando. Aí, às vezes, pra finalizar, eu pego um pincel, assim, de delineado e vou fazendo umas pintinhas em alguns lugares que eu acho que tá faltando, sabe? Tipo, nesse lado, ó, ficou bastante pintinha aqui. Aí eu tô dando uma equilibrada aqui desse lado também. O pincel fica legal também pra dar um acabamento porque elas ficam mais clarinhas. E eu adoro quando vem, tipo, aqui na boca. Por isso que eu já limpei a boca antes. Porque daí fica parecendo mais real ainda, sabe? Sardinha, tipo, bem pertinho da boca, assim. Eu acho que também dá um realismo a mais. E aí é só acabamento. Eu vou apagando as que eu acho que não gostei muito. Vou colocando as que eu acho que eu gostei. Mas, basicamente, é isso. É dessa maneira que eu faço sardinhas. É muito fácil. Eu acho muito mais fácil fazer assim, espirrando. Porque fica muito mais natural do que você ir fazendo uma por uma. E é mais rápido também. Ah, eu acho uma fofura! Sério! Meu sonho era ter nascido com sarda. Gente, eu me sinto muito mais bonita, assim. E eu não entendo por que você que tem sarda esconde, não esconde, gente. É maravilhoso. É muito, muito, muito lindo. Sério! Então, basicamente, é isso. É claro que tem muito pra aprimorar ainda. Quanto mais você faz, melhor você fica. Eu não fiz tantas vezes ainda. E eu não fiz assim tantas vezes quanto eu gostaria de fazer antes de ensinar vocês. Mas, mas assim, eu gosto do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado esse vídeo. Se vocês fizerem sardinhas e tirarem fotos e tal, me marca lá no Instagram que eu vou ver e vou curtir todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!